Salve galera, aí ó, Ibotirama Barreiras Chegando aqui no posto do Javi, agora são 23h15 A gente falou que seria uma viagem diferente Não recomendo, viu? Não recomendo pelo cansaço, o asfalto tá top Mas dependendo da hora que você sair, pode dar confusão, viu? E eu acabei de ter um problema aqui, viu? A chance de não achar lugar pra dormir é considerável Mas eu vou... Eu vou logo na pousada que eu conheço, que eu vi Vamos lá Boa noite, amigo Boa noite Você tem vaga aí, cara? Rapaz, é quantas pessoas? São quatro adultos, cinco, mas no mesmo quarto Quatro, aliás, quatro, mas no mesmo quarto Rapaz, nós só temos um quarto aí com uma cama de casal só O resto tá tudo alugado Não, beleza, obrigado Eu só tenho um, só sou bom um mesmo Não, tranquilo Porque aqui tem muita festa, tem leilão, aí o pessoal vem tudo Não, tranquilo, obrigado Obrigado Salve, salve galera, bom dia Já estamos no sábado, né? Meia-noite e quatro A gente tá entrando aqui em Ibotirama, Bahia Paramos ali no Javi pra dormir Só que tá tendo um festejo lá, rapaz Não cabe nenhum mosquito nas pousadas lá De lá pra cá são cinquenta quilômetros Acabamos vindo dormir aqui Porque daqui pra entrada pra Barra só são quinze Então a gente acabou, foi ganhando um pouco Meio cansativo, mas já estamos em Ibotirama Então vamos encostar aqui, dormir até três da manhã Três e meia, por aí a gente sai E já que eu tô aqui, eu vou ali no posto Mais na frente eu vou completar o tanque Porque eu sei que a gasolina aqui É mais barata que lá pra dentro Ou não Eu vou até o próximo posto ali pra mim olhar o preço A pousada que nós dormíamos lá daquele lado, foi? É bem mais pra frente, um pouquinho aqui Vamos lá pra lá, assim Ó, esse posto BR aqui, eu acho que ele tá fechado Gasolina 7,49, pessoal É isso mesmo? Comum 7,5 7,6 7,06 Gasolina comum Tem um hotel Ó, tem um hotel Vamos dormir nesse aqui Então é isso Vira os preços aí Nós vamos encostar aqui no hotel Ah, até eu sei que tem outro posto bem aqui Mas eu não vou lá não, eu vou voltar Então beleza, vamos descansar galera Beleza? Ô, o que tem de hotel aqui, viu? Tchau 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 Tchau